Olá amigos e amigas que gostam de cerveja, o Flor de Lúpulo da edição 74 do programa sobre cerveja com o professor César Peixoto vai falar da revisão que vem acontecendo já há alguns anos em relação às estratégias de marketing e as campanhas publicitárias de cerveja no Brasil e no mundo a cerveja até os anos 90 era muito associada ao público masculino dessa forma a utilização da imagem feminina de uma maneira sexista era regra nas campanhas publicitárias de cerveja em todo o mundo isso vem sendo, começou sendo questionado tanto pelo fato de que o consumo de cerveja pelas mulheres vem aumentando gradativamente nas últimas décadas quanto pela valorização feminina na sociedade como um todo então as cervejarias, as grandes cervejarias foram as primeiras a se reposicionarem a reestruturarem as suas estratégias de marketing e a produzirem campanhas onde a mulher é tão valorizada quanto o homem o papel feminino nas campanhas publicitárias dos grandes rótulos hoje tem um perfil de igualdade com o papel masculino nas peças publicitárias quando você olha uma propaganda da Budweiser americana sobre futebol americano você percebe a presença de homens e mulheres acompanhando o jogo, participando dos comentários falando dos atletas e consumindo a Budweiser em igualdade, homens e mulheres quando você vê propagandas da Heineken na balada, por exemplo você vê tanto homens quanto mulheres da peça publicitária tomando a iniciativa da azaração numa abordagem mais igualitária então essa reformulação é muito bem-vinda é muito justa ela faz justiça a participação feminina no mercado que em alguns países do mundo já é maior do que a masculina na Inglaterra, por exemplo nós temos 51% do consumo de cervejas em pubs voltado para o público feminino agora algumas cervejas artesanais no Brasil e no exterior ainda possuem uma pegada muito machista em seus rótulos às vezes em seus nomes então aqui no Flor de Lopo nós já noticiamos várias situações aonde essa pegada machista no rótulo ou no nome de determinadas cervejas colocaram-nas em situação difícil por exemplo em eventos em competições internacionais então nós realmente esperamos que essas cervejarias que ainda tem essa visão machista do mercado se reposicionem percebam a importância da da mulher no mercado cervejeiro seja no consumo seja na produção e reposicionem suas marcas o programa sobre cerveja com o professor César Peixoto dedica o espaço Flor de Lopo a exaltar a participação feminina no mercado cervejeiro bem como a participação de outros segmentos sociais em qualquer etapa da cadeia da produção ao consumo as ações inclusivas são sempre noticiadas aqui no sobre cerveja com o professor César Peixoto sobre cerveja informação entretenimento e os prazeres do mundo cervejeiro a apresentação professor César Peixoto O que é isso? oaxe que é isso? oaxe